O Deus faz um milagre na vida da minha irmã, Deus eu te conheço, eu sei do que tu é capaz, tu és todo poderoso, toca nela agora, ser compassivo e misericordioso, é o melhor, Deus eu te peço, vem com as suas mãos, cura, não aguento mais essa vida, eu sei que isso é o Deus do impossível, o médico falou que não tem jeito, mas pro senhor tem jeito, vou pegar o seu remédio, mano, acorda, trouxe o seu remédio, deita um pouco e descanse, tá, vai ficar tudo bem, senhor meu Deus, tem misericórdia da minha irmã, pai, eu te conheço, eu sei que tu és todo poderoso, pode curá-la, pai, eu tenho feito jejum, eu tenho clamado, eu sei que o senhor vai me ouvir, vem com a tua misericórdia, com a tua compaixão, Deus tu és poderoso, quem será, hein, já vai, é o que? Ei, opa, assim, deixa eu te falar, eu tô com fome, então não precisa me dar um pão, alguma coisa pra comer, não? Tá com fome? Com fome, tem nada pra comer aqui não, aqui não é restaurante não, rapaz, mas só um pãozinho, não, tem pão aqui não, porque o senhor é rico, eu não sou rico não, eu sou pobre, Não, cara, eu também tenho meus problemas, eu também preciso de dinheiro, eu devia estar pedindo esmola igual você, eu tô mais pobre que você, eu sei que tinha que estar dando dinheiro pra mim, tô cheio dos problemas, rapaz, tem dinheiro não, vai trabalhar, vagabundo, não, vai arrumar um serviço, você não pega mais latinha, tá vendo aquela latinha lá? Pega aquela latinha, pega uma outra, pega um monte por aí, vinde, rapaz, vai trabalhar, sai fora daqui, vai, vai, pica-mula, oxe, vagabundo, não tem o que fazer não, morro de fome. Bem, bom dia, esse é o remédio. Oscar! Oscar! Vamos lá, eu atendo lá. Oscar! Deita aí, eu só vou atender lá, a gente já vem orar, tá? Já vai! Ô, senhor, eu tô com fome, não tem nada pra comer aí, não? Não acredito, você voltou de novo, cara! Caramba, você é muito chato, cara, todo dia você vem aqui, que inferno! Mas só quero um ponto. Sai daqui, rapaz, aqui, eu já falei pra você que não é restaurante, eu vou fazer um filme pra você, sabe qual vai ser o nome do filme? Ô, retorno do vagabundo, ô, morto de fome! Ô, cheio de, de Exu Mirim, Exu Caveira, Zé Pilinta, até Anca Rua! Mas que desgraceira, senhor, que inferno! Sua homem daqui, já faleu um monte de vez! Era só o que me faltava, não tenho dinheiro nem pra comprar remédio pra minha irmã, agora eu vou ter que tirar dinheiro do meu bolso pra ajudar um mendigo vagabundo que não trabalha, um asqueroso! É um bicho do das trevas, só pode ter vindo das trevas! Meu Deus do céu, só vem pra tirar minha paciência, senhor, dois dias já, tem misericórdia da minha vida, pai, tem misericórdia da minha irmã! Eu sei que eu falei com o senhor que eu só sairia daqui quando ela fosse curada, pai, mas esse homem fica me atentando, me fazendo raiva! Ô, meu Deus, tem misericórdia da minha vida, da minha irmã, senhor, eu te conheço! Eu sei do que tu és capaz, venha, pai, que é o teu milagre! Bel, acorda, Bel, remédio! Bel, por favor, Bel, acorda! Oh, meu Deus do céu! Bel, oh, meu Deus, tem misericórdia, pai! Ser compassivo, pai, para comigo eu te conheço! Ô, meu Deus! Vê esse mendigo de novo, um bicho descrevado! Ô, meu Deus, não dá paciência, senhor! Ô, meu Deus! Ah, mas esse mendigo asqueroso vai ouvir hoje, já vai! Ô, meu Deus! Calcio! Eu vou ser muito chato, velho, você de novo, cara! Eu tô com foda! Tem que ser muito chato, cara! Todo dia, tem que ter uma comida pra me dar! O que você não trabalha, você não pegou as latinhas que eu mandei? É por isso que ninguém te dá comida, você tá com fome? É por isso que ninguém te dá comida, porque você é chato pra caramba, velho! Todo dia, você diz, ai, não dá comida, ai, eu tô morrendo! Não dá comida ali, o lixo! O que você não come de lá? Atrabaia, vagabundo! Para de encher o meu saco, eu tô cheio dos problemas, rapaz! Se você voltar aqui amanhã, você vai ver, eu vou te dar uma taca! Vagabundo! Some daqui! Senhor meu Deus, abençoe esse dia! Que esse dia seja um dia maravilhoso! Deus, eu te adoro, eu te exalto! Pai, eu sei do que tu é capaz! Faz um milagre na minha vida, faz um milagre na vida da minha irmã! Usa, Senhor, alguém pra falar comigo! Entra em providência na minha vida! Entra! Já vai! Ô, meu filho! Quem sabe o que tá acontecendo com sua irmã? Vim aí pra gente orar? Pois é, pastor, vem cá, vamos orar um pouco! Vamos! E aí, meu filho, como é que tá o quadro dela? Ah, pastor, ela tá com a doença terminal, né? O médico disse que ela deve morrer por esses dias. Mas isso é o que o médico disse, pastor, porque eu creio no poder de Deus, eu conheço Deus e eu sei o que Deus é capaz de fazer, porque eu tenho orado todos esses dias e é bom que o senhor tá aqui, que o senhor pode orar por ela também, né? Isso aí, vamos orar! Vamos lá! Não, não, eu vou orar por você! Por mim? Isso! Amém! Pai, o teu filho, ele declarou com a sua própria boca que ele te conhece. Eu te conheço! Assim digo eu, como podes tu dizer que me conheces, se eu tive aqui essa semana por três vezes e você não me reconheceu. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber. Estando nu, não me vestiste. Então eles também lhe responderam, dizendo, Senhor, quando te vimos com fome ou com sede ou nu e não te servimos, então lhe responderá, dizendo, em verdade vos digo que quando a um destes pequeninos ou não fizestes, não fizestes a mim. Mas para te mostrar que eu sou misericordioso e que te amo, eu voltarei aqui ainda essa semana. Assim te diz o Senhor. Amém, pastor! É de Deus, pastor! Você precisa meditar em Marcos capítulo 5. A Bíblia fala e conta a história de Jaila, a filha dele estava enferma e veio a falecer. Só que ela só ressuscitou depois que Jesus entrou na casa dela. Então deixa Jesus entrar na tua casa, meu filho. Receba ele na sua casa. Amém, pastor! Eu creio. Eu acho que eu entendi o que Deus quer dizer. Amém. Amém porque eu estou dizendo isso. Não, mas eu sei o que é. Amém. Obrigado, pastor. Obrigado mesmo. O Senhor foi um anjo de Deus na minha vida hoje. Eu entendi. Amém. Estou de casa! Fica um mundinho. Já vai! Com o Senhor, obrigado. Estou de casa! Oh, de casa! Opa, desculpa, desculpa incomodar que eu estou com muito fome, amigo. Você de novo? É, sou eu. Eu não acredito. Muito obrigado, cara. Muito obrigado por você ter vindo de novo. Obrigado mesmo. De nada, mas... Estou muito feliz de te receber. Muito obrigado. Você me perdoa. Com tudo que eu fiz com você, me perdoa mesmo. Você me desculpa. Vem cá, você está com fome? Onde que eu estou com fome? Eu vou te dar o melhor da terra para você comer. Vem cá. Ali tem uns pão, uns doces. Obrigado, meu Deus. Quem gostou para você? Obrigado, meu Deus. Meu Deus. Aí, rosquinha para você. Posso comer? Pode, pode ficar muito. Pode comer, meu filho. Obrigado, meu filho. Só faz tempo que eu não estou com um pão com mortadela. Um pão com mortadela. Aqui, ó. Ó, ó. Um gavinho. Não, né, gente? Eu vou botar aqui para você aqui, ó. Ó. Isso aqui é dois pedaços. Dois. Dois pedaços. Nossa, que obrigado. Você nunca mais vai comer pão estragado. Obrigado, meu Deus. Se você precisar de pão, você pode vir aqui em casa e comer. É sério? Toda vez. Se quiser pão, não. Almoço, janta. Você nunca mais vai passar fome. Tá com fome? Pode vir aqui em casa. Olha o que tem aqui. Será que você vai me dar chocolate? Chocolate para você. Você pode escolher qualquer sabor aqui, ó. Pode escolher o melhor, o mais gostoso. São três anos que eu não como chocolate. Pode escolher. Esse aqui é uma delícia. Você não quer esse aqui, não? Esse é muito bom. Obrigado, viu? Pode ficar à vontade. É tudo seu, viu? Tudo para comer tudo. Nossa, você está de tanto tempo que eu não como chocolate. Nem sei como é o gosto do chocolate. Pode ficar à vontade, viu? Isso é muito bom, bom, né? Obrigado, obrigado. Obrigado. Os abençoos do senhor. Eu vou pegar uma roupa para você. Uma roupa? Para você tomar um banhozinho bem quentinho. O chuveiro ali é o mais quente que tem. Nossa, faz isso? Eu não sei criar roupa nova. Vou pegar uma roupa nova para você e você vai tomar um banho de duas horas. Quentão, vou pegar para você. Pera aí. Aqui, olha. Aqui, olha. Aqui, olha. Peguei a calça. A camisa. Nossa, que delícia. E a quadra para você. Aqui. Sério? Obrigado, hein? Obrigado. Vou lá tomar um banho. Você vai lá com a barriga cheia? Cheia, né? Pode ir lá. Pode ir lá tomar um banho. Eu te espero, tá bom, filho? Vai lá. E aí? Nossa, ficou bom, hein? Aí sim. E aí? Tô bonitão, cara. Obrigado, viu? Show. Nossa, a roupa é muito bonita. Obrigado. Você gostou? Gostei. Toda vez que você precisar de roupa nova, você pode vir aqui. Obrigado, que você é demais, cara. Ah, eu não sou nada. Eu quero até te pedir perdão, porque esse jeito tá teimado. É que é isso, eu já tinha até esquecido. Ah, cara, eu tô estressado, velho. Eu tenho uma irmã, ela tá naquele quarto ali. Ela tá com a doença terminal. Nossa. Então eu acabo ficando estressado, desesperado, tô com medo, porque ela deve morrer a qualquer instante, sabe? Ela tá com a doença. E eu fiquei essa semana inteira orando ali no quarto, eu não queria sair de perto dela, eu não queria deixar de orar, porque eu acredito muito que Deus pode fazer um milagre na vida dela. Você acredita em Deus? Cara, lógico que eu acredito. Na verdade, eu fui muito tempo da igreja. Eu fui da igreja. E Deus me usava muito na cura, sabe? Eu te usava na cura. Nossa, Deus já me usou pra paralítico andar, sabe? Foi muito surreal. Mas aconteceu tantas coisas que eu acabei parando lá na rua. Você não tá aqui por acaso. Você tá aqui porque Deus, Ele falou comigo que usaria alguém pra curar minha irmã. E você falou que você tinha o dom da cura. Então é de Deus. Você acredita que Deus, que você pode orar e Deus pode fazer um milagre hoje? Claro que eu acredito. Então vem com a orar pra mim, irmão. Vamos orar, sim. Ah, a gente tá ali. Bora lá. Pai, eu sei que o Senhor é um Deus de cura. Eu sei que o Senhor é um Deus que faz milagres. Então, pai, eu te peço na autoridade do teu nome, Jesus. Cura a tua filha agora. Eu te peço, pai, por favor, cura a sua filha. Em nome de Jesus. Amém. É melhor, hein? Eu fui curada. Eu fui curada? Vai, santo a Deus. Deus, Deus.